É uma das mais notáveis personalidades da cultura portuguesa. Na próxima hora vou conversar com a pianista Maria João Pires. Maria João, muito obrigado por vir esta noite à Grande Entrevista e à RTP. E antes de iniciarmos a nossa conversa, gostava que juntamente com os espectadores víssemos e escutássemos este vídeo. Estava a observá-la quando estava a interpretar e parecia-me que projetava uma imagem de paz. Mas é isso que sente quando está em palco? Depende. Eu acho que nós, de certo modo, somos atores. Então encarnamos o papel. Então a música tem uma expressão que nós acolhemos e sentimos. E eu acho que isso é importante saber que a pessoa não interpreta. O intérprete não é o compositor. O compositor não toca, não vem dele, é uma transmissão do compositor. A transmissão do compositor passará pelo intérprete. E ele, cada intérprete, pode tocar de uma forma diferente a mesma obra. Mas é, se for de uma forma sincera, e ele a sentir, acaba sempre por ser igual. Portanto, as emoções dependem muito da composição que se está a interpretar? Isso. Acho que sim. As emoções, no caso do intérprete, são muito especiais, porque são estudadas exatamente como para um ator. Nós sentimos a emoção, mas depois, quando a reproduzimos, ela tem que ser controlada, tem que passar por um controle. Não quer dizer que a gente não sinta, mas estamos a sentir algo que já está controlado. Já conhecem a obra, não é? Porque já conhecemos a obra e porque não há maneira de se poder tocar fisicamente um instrumento sem se ter um controle fisicamente. Mas, para mim, quando vejo este encontro do artista em palco, do pianista com o piano, parece-me ser que há ali uma dimensão de mistério, porque há como uma união entre os dois elementos, o corpo do artista e o próprio piano. Não sei se sente isso quando está em palco. Com o piano, sim. O piano e o nosso corpo, no fundo, são dois instrumentos. Eu acho que isso é importante ter a noção, porque muitas pessoas pensam que o intérprete é só espiritual ou que está ligado única e exclusivamente a um conceito, a uma ideia, a uma emoção, que não é verdade. Portanto, está ligado àquilo que o compositor fez. Ele também o fez com o seu próprio organismo, com o seu corpo, com a sua emoção. E é preciso ter algumas... É complicado. Eu estou a compreender o que está a dizer. Não, mas eu sei. Mas eu digo que é complicada a relação entre... Explicar. Explicar a relação entre o compositor, o intérprete e o piano, ou o instrumento. E o ato de tocar. O ato de tocar. Tem que haver uma simbiose, tem que estar muito ligados. Eu há pouco usei a expressão mistério, para quem assiste, mas há uma certa magia nas mãos quando toca piano. Quando se trata de mãos, eu não sou um bom exemplo. Porquê? Tenho as mãos pequenas, portanto tenho... Para mim as mãos são mais um impedimento do que propriamente uma magia. Não tens a chamada mão de pianista? Não tenho, não tenho. E isso foi um problema na sua... Não, sabe porquê? Na sua vida? Eu comecei a tocar tão criança, tinha três anos, que realmente eu cresci com aquele instrumento, com o piano. Então a minha mão, eu não conheço outra mão, só conheço as minhas. Essas são as suas mãos, não é? É, mas foi um impedimento para tocar muito reportório, sim. Imensas obras, imensos compositores que eu não pude tocar nunca. Porque é preciso chegar... Toda a música russa, quase toda. A mão é pequena. A mão é pequena. Pronto, lá está. A ideia da mão do pianista é grande, que é para ele chegar... Para ele chegar às teclas todas. Para ele conseguir, é. E com aquele peso certo. Isso é muito interessante. Mas a verdade é que quando está a interpretar, Maria João, não é só as mãos que contam, conta também o cérebro. As mãos não contam quase nada. Não contam quase nada. Contam muito pouco. Conta também o coração, as emoções, conta isso tudo. As emoções controladas... Controladas, sim. Contam muito. Contam muito. No fundo, as emoções são... Mas quando diz que as mãos contam pouco, é mesmo assim? As mãos contam pouco. Precisam de treino. Precisam de adaptação ao repertório, ao instrumento, a tudo. Só que não são de todo o... O essencial. O essencial. Mas longe de serem. Aliás, se isso fosse assim, eu nunca teria podido ser pianista. Há pouco disse uma coisa muito interessante que tem a ver com o papel do interno. O intérprete que está a interpretar uma composição que alguém escreveu, que um compositor escreveu. Pois. Mas qual é a margem de criação ou de recriação, não sei se esta é a palavra, aliás, mais certa... Muito certo. Para o intérprete, quando toca uma determinada obra. O intérprete tem que criar um diálogo com o compositor. Se não existe diálogo, há sempre qualquer coisa que não é verdadeiro, que não é direto, que não está certo. Há um desequilíbrio. Por isso, trabalhar obras de um compositor e de outro da mesma maneira, com uma técnica manual ou com uma maneira de trabalhar que é demasiado técnica, acontece exatamente esse grande erro. Deixa de haver aquele diálogo. O diálogo não começa com o físico e com o talento digital. O diálogo começa dentro da música. A música tem que ser ouvida através de outra pessoa, que é o intérprete. Como eu lhe digo, é muito complexo. Mas eu estou a achar interessante a sua explicação. Quando falou da técnica, significa que pode haver alguém que consiga aprender a olhar para uns vídeos no YouTube, agora, por exemplo, que há vídeos que explicam tudo, e tentar aquela técnica por repetição, mas isso para si é insuficiente para fazer um artista? Com certeza que é insuficiente. Falta a alma. O intérprete é composto de muitas componentes. E a primeira de todas é o saber ouvir. A segunda é ter uma motivação muito grande, na verdade, no diálogo, o que é aquela obra, o que é, o que é que ela representa. Estudar a obra é importante. Ouvir-la também é importante. Se nós não soubermos ouvir, já não podemos ter a melhor técnica do mundo, que não funciona. Não passa para outra dimensão. Não passa para outra dimensão. Mais artística. É interessante essa questão da técnica, porque eu também gostava de ouvir sobre um outro elemento, que é quando se supera essa fase, essa capacidade de tocar com alguma técnica, que um pianista se torna um artista e que cria a sua própria identidade. Não sei se foi claro na questão. A identidade pode estar sempre presente. Agora, o que tem que estar presente ao mesmo tempo que a identidade é o respeito pela obra, o respeito pelo compositor. E aí entram muitas componentes de trabalho e de capacidade de ultrapassar o nosso egoísmo natural, de querermos ser criadores, de queremos criar e de queremos que as coisas sejam nossas. Portanto, há uma espécie de posse. Há sempre essa tentativa de apropriação por parte... É uma tentação. Uma tentação. E, em alguns casos, uma tentativa. Uma tentativa. É tudo. É tudo. Portanto, ultrapassar isso é provavelmente o maior esforço, o maior trabalho, a maior descoberta. O que é que é para si mais desafiante? Estar em palco, num recital, com o piano e com a plateia, ou estar integrada numa orquestra? Portanto, a trabalhar é fazer parte de um grupo, que no final depois se constitui como uma unidade. O que é que é para si mais desafiante e mais, digamos, e mais complicado, ou mais fácil, ou que gosta mais ou gosta menos, dessas duas experiências de estar em palco, sozinha ou acompanhada? Eu prefiro sempre estar em palco acompanhada. Prefera? Prefiro. Não quer dizer que eu não consiga dar um recital estando 100% presente e estando 100% com vontade de conseguir. Agora, houve toda a vida uma relutância pelo recital de piano. Porque é simples, a explicação é simples. A minha relação com o público foi sempre muito de diálogo. E então, quando um artista está sozinho no palco, ele está numa posição diferente. Por exemplo, eu gostaria, gostaria e gosto, que o público seja ativo. Ou seja, ele não precisa de se ativar fisicamente, não precisa de fazer movimentos, nem de cantar rolar ou fazer qualquer coisa. Ou aplaudir ou mexer a perna. Sim, mas o aplaudir depois já é uma coisa, é um outro, o aplauso é uma outra história, é um outro assunto. Mas é fundamental o aplauso. Durante, enquanto a música está a acontecer, para que ela aconteça, para que o intérprete, o intérprete tem que estar num diálogo constante com o público. E o intérprete, por exemplo, num recital em que está tão envolvido com a peça, com o piano, com a obra, têm ainda sensibilidade para perceber o que se está a passar à sua volta, é para perceber como é que o público está a receber esse trabalho. Eu acho que é um trabalho em conjunto, sabe? Não há o tempo, será que eu ainda sou capaz de fazer isto, ou de estar agora a perceber o que se passa no público? Eu não preciso de fazer esforço nenhum, eu percebo o que se passa no público. Percebe? Permanentemente? Sim, porque se entramos em contacto, há uma energia que passa, no fundo. Muitas vezes fala-se nisso, e isso é mesmo assim, é mesmo uma sensação que tem. Eu fiz muitas experiências na minha vida de públicos que têm fama de serem muito brilhentos e de não se calarem e de continuar a não tomar atenção e a não ouvir. Eu fiz a experiência porque eu acho que a culpa é nossa. Do artista? Sim. Que está em palco? Sim. Em que sentido? Não é culpa, não vamos falar de culpa. Não é culpa, é por causa do artista, eventualmente. Sim, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade parte de nós, parte de nós, não é nossa completamente, mas parte de nós. Porque se nós estivermos, nós entrarmos no palco muito despidos de vontade de agradar, despidos da vontade de, sei lá, do nosso ego, do querer brilhar, acho que nesse momento há qualquer coisa que se passa. Nós estamos ao mesmo nível, o público artista está ao mesmo nível, o público é artista e está a compreender a arte da mesma maneira que o intérprete ou que o artista. Sim, 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 há pessoas que, em outros géneros de música, os artistas improvisam e... Por exemplo, no jazz, não é? Não só. Onde isso acontece com uma grande frequência. Improvisam, criam, e criam sempre com o público. A gente tem que reparar que na música clássica paralisou muita coisa, tornou-se demasiado, não é demasiado clássica, mas demasiado rígida. Há uma rigidez de que tem que estar vestido e tem que... o público também tem que estar vestido e a sala e eu... Acha que é demasiado formalismo, não é? É muito formal, muito. Gostava de um público mais, digamos... Eu não gostava que o público mudasse. Eu quero é eu mudar. E provavelmente a seguir mudaria o público. Por consequência. Por consequência, só o facto de estarmos no palco, de estarmos a outro nível... Cria uma diferença. Cria uma diferença. Portanto, se nós conseguirmos acabar com essa diferença e ficar ao mesmo nível, aí somos muitos. Sim, aí já é uma unidade. Forma-se de novo uma unidade, não é? Uma unidade, é. E como é o trabalho em grupo com a orquestra e com o maestro, é um trabalho que gosta de estabelecer essas ligações? Gosto. Claro que depende do maestro, claro que depende da orquestra, depende de muitas coisas. Há maestros com quem se tem uma relação mágica de... musicalmente falando, uma relação de simbiose, de compreensão. Aí é mais fácil. Outras vezes temos que nos explicar, que conversar, que ensaiar mais, mas... E depois também depende da atitude das pessoas. Atitude. Há certas orquestras que são maravilhosas, as melhores orquestras do mundo, e que têm uma atitude extremamente pertenciosa e muito... Nós somos os melhores. Nós somos os melhores. E isso... Prejudica a relação. Prejudica. Tremendamente, sendo isso. Prejudica a relação, sem dúvida. Maria João tem uma ideia sobre quais são as melhores orquestras do mundo ou aquelas com quem gosta mais de tocar? Temos todos. Eu sei. Mas uns com a experiência de se observar e outros com a experiência de lá estarem, não é? São orquestras alemãs, inglesas? Sim, as alemãs são basicamente as grandes orquestras. Do mundo, não é? Não significa que não haja grandes orquestras noutros países. É preciso ver que muitas vezes são um pouco esquecidas como... Orquestras em certos países, como por exemplo o Japão, têm grandes orquestras. Mesmo a China, a América, os Estados Unidos têm orquestras fabulosas. A questão trata-se da atitude, mas o chefe da orquestra, exatamente como nós, os intérpretes, muitas vezes têm a capacidade e a força de mudar essa atitude. E eu tenho reparado nisso muitas vezes. Isso é muito interessante, porque dá um papel novo aos maestros, não é apenas o condutor da música, mas é o condutor também das relações que se estabelecem. É um filme, por exemplo, do Carlos Kleiber, imaginando, ou de Cláudio Abado, mas o do Carlos Kleiber é muito forte. Ver que ele olha para um músico e nós ouvimos o olhar dele, nós ouvimos. Portanto, é quase como uma forma de hipnose. Isso é muito interessante. Há maestros que hipnotizam a orquestra, completamente, hipnotizam a orquestra. A orquestra fica, não é paralisada, porque é capaz de fazer maravilhas que normalmente não faz. É capaz de se conectar com todo o lado misterioso da música, de onde é que ela vem. Não vem de uma pessoa, não é? De onde é que ela vem, como é que nós nos podemos conectar com uma fonte? A propósito disso, gostava de recuar até 1999 e apelar à sua memória para um concerto que teve com a Orquestra de Amsterdão. Ah, o concerto que... Sob a regência do maestro Ricardo Tchayli, foi um acontecimento que só foi revelado depois anos mais tarde, mas foi um acontecimento notável. E nós temos imagens desse acontecimento que vamos agora ver. Foi basicamente, houve aqui um engano, alguma coisa que não correu muito bem entre a orquestra e a Maria João, que tinha preparado um concerto e afinal saiu o outro. E vamos ver como é que tudo isso aconteceu e depois como é que foi a reação tanto da Maria João como do maestro que dirigia a orquestra. Tchau, tchau, tchau. E eu tenho que fazer isso. Você conhece bem tudo. Então, nós falávamos um momento, e ela me disse que eu estava esperando jogar uma peça completamente diferente. Eu faço o que eu posso fazer, se eu me lembro. E o miramento é que ela tem uma memória que ela poderia, em um minuto, mudar para um novo concerto sem fazer um erro. A CIDADE NO BRASIL A Maria João tem bem presente este momento na sua memória. Muito bem, porque foi muito forte. Mas, sabe, aconteceu-me várias vezes, pelo menos três vezes na vida, de haver um engano na parte do agente que disse um concerto e fizeram uma confusão ou uma má informação de alguém. E isso aconteceu várias vezes. Mas esta vez estava a ser filmado. E tinha público. E já estava a acontecer, não é? Mas não foi o concerto, foi o ensaio geral. Isto foi o ensaio geral. Só que o concerto cabal, mas é como um concerto, porque estava cheia a sala. Exato, porque via-se nas imagens, não é? Estava cheia a sala. Estava cheia. E foi, o que é que sentiu naquele momento? Foi um choque, porque eu tive dúvida sobre, pronto, temos sempre a dúvida, será que eu me vou lembrar? Será que eu me vou lembrar de tudo? Será que eu vou tocar o concerto todo? Eu tinha realmente tocado na época anterior, quer dizer, mais ou menos uns oito meses antes. Mas é bastante tempo. O Xai falou que eu tinha uma memória extraordinária. Não é verdade. Não é verdade? Desculpa. E o desmentir? E o desmentir. Mas não, eu tenho uma memória normalíssima. Só que é normal nós lembrarmos de coisas que trabalhámos muito. Foi o caso. Exatamente, foi o caso. Mas na altura foi perturbador para si. Mas a partir de um ano, normalmente nós começamos a perder. A memória começa a baixar. Então aí, uma peça que eu tenha tocado há dois anos ou três, tenho que ir a retrabalhar de certeza, várias horas ou vários dias, depende. Não fica para sempre, não é? O ensaio que se teve, o treino que se fez, tem que se repetir para voltar, não é? É, a memória um bocadinho traçoeira nesse sentido. A pessoa pode se lembrar de muita coisa, mas há a parte de coordenação, a parte física do corpo. A coordenação é uma memória corporal que nós perdemos muito rapidamente. É que foi decisivo a confiança que o maestro colocou em si, dizendo que tu consegues, que tu vais conseguir. Tu já sabes esta composição. Sim, mas eu também não sou assim muito focada na ideia de vou conseguir ou não vou conseguir. Eu penso. Não, vou conseguir porque ali era uma coisa insólita, quer dizer, não é inesperada mais do que insólita. E tinha público a assistir, não é? Eu tinha público, aconteceu o que eu toquei, mas realmente foi tudo dentro de uma normalidade, não houve aqui nada de geral. Mas ali no seu rosto nota-se assim um certo pênico, não é? Uma grande preocupação. Ou só a preocupação, não é? Que eu calculo que devia ter seguramente. Se fosse hoje, provavelmente, eu dizia não vou tocar. Acha que sim? É, porque nós temos menos confiança na nossa memória, cuidado. Vão existindo quebras, não é? Por exemplo, agora a Maria João prepara-se para fazer concertos nos Estados Unidos e no Canadá e no mês de Abril. Já está a preparar-se para isso? Quanto, como é que são os seus ensaios diários? Eu cancelei cinco meses de concertos porque estive doente. Exato, estive bastante doente. Então, agora vou ter que me retreinar e é difícil, é difícil. E já está nessa fase? Já, na semana passada. E normalmente quanto tempo é que treina por dia? Quantas horas é que está a operar? Olha, depende muito. Depende muito. Há obras que pedem várias horas por dia, que estamos a trabalhar pela primeira vez, que estamos a ler, ler uma peça nova. Precisamos de mais tempo porque temos que concentrar. Mas eu tenho um método, normalmente não toco nunca, não trabalho nunca mais do que 40 minutos. De seguida? E depois paro. O piano? Sim. Não estou mais de 40 minutos. Porque eu gosto de trabalhar com muita concentração, no sentido em que estou realmente ali. não estou a estudar ou a técnica, ou a decorar, ou isto. Faço tudo junto. Porque há esses vários métodos de se ligar à peça. Ah, mas eu gosto de fazer tudo junto para não haver desenvolvimento numa área e não haver na outra. E depois faz pausas e regressa, é assim que funciona? Regresso. Portanto, durante um dia faz esses 40 minutos várias vezes, não é? Depende de quantas vezes. Depende de quantas vezes. Às vezes só faço duas, às vezes só faço uma, às vezes só faço cinco ou seis, depende. Eu pensei que tivesse que fazer mais, porque nós temos a ideia de que é preciso muita repetição e muita persistência, não é? É preciso repetição, mas mesmo quando eu era estudante, nunca estudei muitas horas. Porque eu cheguei à conclusão muito cedo que quanto mais horas nós estudamos, menos nós aprendemos. Essa descoberta é fascinante. Desculpa, eu não devia dizer isto em público, na televisão, porque algum estudante vai dizer Ah, eu venho de gira. Eu quero que tenha a minha desculpa para não estudar, não é? Mas isso é a sério, como é que explica isso? Não, é muito a sério. Quanto mais horas, mais hábitos se criam. E os hábitos podem ser bons, não é? Os hábitos são um veneno. Os hábitos acabam com tudo, porque a pessoa habitua-se, vai repetir, não vai sentir, não vai pensar, não vai descobrir, não vai fazer nada que seja o que a música precisa, que ao mesmo tempo que é uma descoberta, é uma aprendizagem. Então, nós temos que analisar, é uma análise, analisar a partitura, analisar a obra, saber com o que é que ela está conectada, como. E aplica essa sua... Mas eu não sou muito intelectual na música, eu gosto de abordar a obra, nem música, nem nada, eu não sou intelectual. Mas não sou aquilo que, por exemplo, há muitos músicos que estudam a obra de todas as maneiras, analisam primeiro, fazem, estudam sem o instrumento, inclusive. Eu não sou, eu sou muito espontânea, eu gosto de sentir primeiro, de abordar, de ler, com erros, de qualquer maneira, criar um caos, criar um pequeno caos. Em si própria? Na relação com a música? Na relação com a obra. Com a obra. E depois, pouco a pouco, o caos vai se recompondo. Vai organizando o caos. E vai se organizando e as peças vão se juntando. E isso é a minha forma de trabalhar, não estou a dizer que... Que é para todos, não é? Que os outros, que sejam para todos ou que os outros não sejam boas também. Mas há pouco, quando falava do tempo que é necessário dedicar ao piano, isso é a sua experiência individual? Ou, por exemplo, quando ensina, também ensina dessa maneira? Principalmente crianças. E as crianças não podem estar muito tempo ali em frente ao piano? As crianças, eu normalmente dou 10, 15 minutos. Porque há muitas crianças que começam a tocar e depois desistem, não é? Desistem, muitas vezes por essa causa. Pelo excesso de tempo que é pedido. Porque o que nós devíamos pedir da criança é que ela se envolva. E esse envolvimento, que seja emocional ou que seja físico, que seja com o instrumento, ou a maneira como... Ela vai ter que o descobrir e ter uma motivação. Na criança a motivação é muito curta. Se nós repararmos como as crianças brincam, não é? Estão sempre a mudar de jogos, não é? Uma grande parte delas gostam de mudar. Quando são muito pequeninas, viram isto, já está visto, deitam fora e vão para o outro. Passam para a próxima. E quando começam a tocar um instrumento, eles têm que ter esse lado da brincadeira. Do jogo. Que não é uma brincadeira, no fundo é uma descoberta. Eu sei que, por exemplo, a Maria João não gosta de pôr as crianças sentadas daquela forma mais... Daquela maneira mais formal de quem está num concerto. Gosta, por exemplo, de ver as crianças a tocar de pé no instrumento. É assim que começa quando ensino. É o método que eu uso com crianças pequeninas. Fazer uma história, inventarmos uma história juntos e depois eles vão reproduzir a história em som. Ah, é assim que começa? Então vamos aprender os sons daquele instrumento. E pomos sempre três, às vezes quatro... No mesmo piano. Sim, é uma brincadeira sem ser uma brincadeira. Sim, sim, sim. Eles estão a tentar reproduzir os sons que eles imaginam da história. A história tem sempre sons, não é? Pode ser um animal, pode ser um... Normalmente fazem-se as histórias com animais e com pessoas e com monstros e... Então, eu acho que é uma boa meta ter três ou quatro crianças. Eu também ajudo. Estou por trás e vou ajudando. E vou fazendo propostas. Eles depois emitam as propostas que eu faço e... E criam a história sonora. E foram eles que inventaram a história. Claro que nós vamos ter que ajudar, não é? Claro, claro, claro. Então, e se acontecesse isto? E eu e... Ah, isso talvez não seja uma boa ideia. Vamos pensar... Então, quando existe algo que se constrói, eles ficam extremamente motivados. É isso que tem descoberto pela sua experiência. Pois, ao fim de... É bom cantarem. Crianças pequenas deviam cantar sempre. Para se conectarem ao som e ao nome do som. Não é? A escala. E quando estão conectados, eles têm sempre o ouvido absoluto. Aquilo que se chama ouvido absoluto, no fundo, é como a cor. Tirando uma criança da autónica, as crianças todas aprendem as cores. Exato. A não ser que não tenham ouvido o nome da cor. Nunca lhes tenha sido dito, não é? É. Isso é que... Depois queria ser um ouvido relativo, que teve que ser aprendido mais tarde. Mas esse método, do seu ponto de vista, permite que as crianças tenham outro envolvimento com a música? Já não estão... Já não estão... Já não estão... Aquele sentido de sacrifício que muitas vezes acontece nas aulas de piano, nas aulas de instrumento. E há ali, digamos, um maior envolvimento, uma maior brincadeira... Ah, mas não tem comparação. Não tem comparação. E torna os melhores... Permite que eles fiquem mais tempo na música. Tenho descoberto isso. Que fiquem para sempre. Que fiquem para sempre. Não importa... Se depois vão ser músicas profissionais ou não. Não importa isso. Não tem importância nenhuma. Acho que um amador é sempre uma pessoa que ficou... Ficou músico. Amador significa logo que ama a música, não é? Exatamente. Eu sei que a Maria João tem uma visão muito própria sobre a noção de competição na música. Que não gosta, não aprecia, nem aprecia aquela coisa de... Bom, vou agora formar-me para ser o melhor pianista, o melhor compositor, o melhor isto. Isso é uma lógica que a Maria João abomina, não é? Não me agradam nada. Mas que é muito vigente na música. Como? Mas é muito vigente na música, é muito dominante, há muitos... Funciona... Competição. Ah, sim. Vivemos num mundo de competição. Não é? Em tudo. Mas a música, o problema é que estraga muito. Estraga? É como? Repare, por exemplo, sem entrarem por menores técnicos musicais. Tem uma obra para aprender. Não vai nunca aprender essa obra se o seu objetivo for tocá-la para competir com alguém. Não é? Porque então aí vai querer transformar a obra em uma... Um instrumento de competição. Então já não se vai interessar pela obra em si. Vai-se interessar em tocá-la sem notas erradas, sem erros, sem nada, sem problemas, sem nada. O mais rápido possível, o mais... Percebe o concurso e a competição entre músicos, na minha opinião, mata. Mas diz isto muito, é muito dominante. Ver, por exemplo, nas orquestras que há uma grande luta pelos melhores lugares da orquestra. Isso é outra coisa. Ter um lugar é uma coisa. Estar a competir numa obra é outra. Estar a competir pelo lugar, o lugar é um emprego. Não tem a ver com a música. Claro que o emprego é a música. É através da música. A música dá-nos um emprego. Agora, continuamos a ter que respeitar a música sendo uma arte. E uma arte... Como é que nós compreendemos uma arte? O que é uma arte? É algo que não é nosso. Portanto, o artista, ao pensar esta é a minha arte, talvez esteja enganado. Mas é uma ideia minha. Uma ideia talvez um pouco absurda. Não sei. As pessoas veem-na como absurda. Eu não vejo a música como sendo minha, que aqui, aliás, não é. Nisso que eu fui eu que escrevi. Portanto, eu já tenho que me pôr num lugarzinho um bocadinho mais humilde. E depois, se sou o intérprete, o que é que é ser intérprete? É respeitar. Não é competir. Ser intérprete é saber ouvir. É saber ver, observar. É tomar atenção. Ser intérprete é um conjunto de esforços e capacidades que uma pessoa pode criar. Agora, é tudo meu, não acho que esteja certo. É tudo o seu relativamente, não é? É tudo relativo. Mas faz-me pena as crianças pequeninas serem educadas dessa forma. Isso faz-me muita confusão. Mas sente que há alguma mudança nisso ou não? Na verdade, continua a insistir-se nessa... Algumas escolas no mundo que têm ainda o cuidado de não criar competição, mas não é escolas de música, são escolas em geral, em que criam seres humanos, tentam formá-los com mais, talvez, talvez, uma honestidade, uma forma mais verdadeira. Maria João, acredita que daqui a uns anos, eu agora vou mudar a página, vou mudar o tema. Que bom, que bom. A inteligência artificial vai interpretar o piano exatamente da mesma maneira que a Maria João toca hoje? Haverá um robô Maria João Pires a fazer aquilo que hoje a Maria João faz? Acredito, sim. Acredito. Agora, o acreditar não quer dizer que eu goste da ideia. Mas como é que encara essa ideia? Eu encaro a ideia como desconhecido. É como agora irmos por um caminho completamente desconhecido. Mas que está aí. Eu tive um convite o ano passado para fazer parte de um grupo e para dar-lhes informações e para fazer um estudo. Sobre a inteligência artificial da música? Sim, sim. E aceitei imediatamente, fiquei entusiasmada. As coisas novas entusiasmam-me sempre. Não quer dizer que eu goste de todas. Mas tem essa abertura. Mas de qualquer maneira é o caminho. Nós não vamos agora porque não gostamos da ideia da inteligência artificial que nos vai ultrapassar. Não é por isso, julgo eu. Não é isso que vai fazer a inteligência parar, não é? A inteligência artificial parar. Isso vai mesmo acontecer. O estar contra, neste caso. É inútil. Muito específico. É completamente inútil. Ora, ou ser inútil porque não colaborar para que não seja tão mau como poderia ser. Mas pode não ser assim tão mau ou será sempre mau? O que é que lhe parece? É o desconhecido. Acho que não sei. Mas depois também não tenho conhecimentos técnicos suficientes. Mas neste grupo de trabalho que foi chamada, o que é que a Maria João foi lá dizer? Qual foi o seu contributo? Eu sou, a minha profissão é ser intérprete, sou um músico, não é? E o meu interesse específico é, no meu trabalho, é a utilização do corpo. Como é que nós conhecemos o corpo, como é que nós o trabalhamos e como é que ele influencia, como é que as nossas emoções influenciam o corpo, como é que ele reage e por aí fora. Pronto, agora não posso explicar. Sim, sim, sim. Mas como eu sou, as pessoas sabem, porque nas entrevistas se fala nisso, eu julgo que é a razão por que me convidaram, porque eu tenho muito interesse em tudo o que é imitação e criar na imitação algo de novo. Sim, 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 sim. Eu julgo ter compreendido aquilo que está a dizer. Maria João, este ano assinalam-se os 50 anos do 25 de Abril. Tem memórias dessa época em que estava nessa altura em Portugal, ou não? Em Portugal, quem é que não tem? É que bem vida. A minha pergunta é, quais são as memórias que tem dessa época? São as memórias maravilhosas, incríveis. Foram momentos de emoção únicos. Eu estava a viver em Sizimbra e tive um sobrinho que me ligou às duas da manhã. Eu sou daquelas pessoas que se dedica muito cedo, de maneira que já tinha dormido quase um ano. Ele levantou-me e ele alertou-me que ia acontecer qualquer coisa, que ia haver uma revolução. E eu consegui e ele queria muito que eu não ficasse lá. Eu tinha duas filhas na época. E ele queria muito que eu não ficasse lá. Em Sizimbra? Porque depois não podia passar a ponte. Ah. E então eu consegui vir, meter as minhas filhas no carro e consegui vir. E depois ficámos todos juntos em casa. E isso... Essa minha irmã ainda era viva e ficámos todos em casa com eles. E a memória que permaneceu depois do tempo, foi uma das memórias da sua vida. Ah, foram só e depois de todas as consequências, tudo o que aconteceu a seguir, foi toda aquela esperança. Eu tinha 30 anos, mas eu sofri muito com a ditadura. Parecendo estranho, porque não fui... Me aconteceu nada de muito mal. Tive pessoas na família que foram presas e tudo, mas nunca aconteceu nada. A minha família é muito próxima. Mas eu tenho memórias muito dolorosas. Do tempo, desse tempo da ditadura. Sim. Mas percebeu logo que estava em curso uma mudança, que a mudança ia levar o país para o outro lado. Não sei se me apercebi. Isso não me lembro muito bem quanto tempo antes eu me apercebi. Mas, pronto, todos nós apercebemos-nos a uma certa altura, não é? Mas eu nunca pensei que ia haver tão rápido uma revolução. É uma grande alegria. Agora, isto não quer dizer que a revolução tenha feito todo o trabalho. Acho que não. Acho que se calhar 50 anos depois ainda há coisas por fazer, não é? E haverá sempre. Há coisas, já há muita coisa por fazer. E há muita coisa mal feita. Mas em todos os anos que passam, depois de uma ditadura é sempre muito complicado. Sobretudo os anos iniciais, não é? Os primeiros anos, os anos de transição. Os anos iniciais são os anos da grande ilusão, não é? E depois a seguir... Também com tradições. Com tradições, uma ditadura muito longa. Portanto, tradições que ainda hoje estão vivas, não é? O 25º é uma data que depois ficou associada a esta palavra que é a liberdade. A sua vida, em certa maneira, de certa medida, foi também uma expressão de liberdade? Tem sido uma expressão de liberdade? Sim. Há uma liberdade interior e há uma liberdade exterior. Em relação à liberdade interior, eu fui sempre uma grande guerreira, porque essa ninguém me atira. É de nenhuma circunstância? Não. A liberdade exterior... E teve que lutar por ela? Sim. Sempre tive que lutar por ela. aquilo que eu penso, aquilo em que eu acredito, aquilo que eu quero fazer. Agora, quando há impedimentos e não há a liberdade exterior, como é que é de explicar? A coisa complica-se. As coisas complicam-se, mas eu sempre tive muita sorte de ter muita aceitação. Portanto, adapto-me, aceito. Não sou uma pessoa que fica infeliz, porque agora tenho que trabalhar muito ou que não pude fazer o que eu necessitava ou porque as coisas não correram bem aqui ou ali. Não fica a lamentar-se, digamos assim? Não. Segue em frente? Gosto de seguir em frente. Não quer dizer que não lamento de vez em quando. Todos nos lamentamos, não é? É. Maria João, tem seis filhos. Tenho seis filhos. Seis filhos. Como é que foi ao longo do tempo esta questão de se em algum momento teve decisões difíceis que teve de tomar em relação à sua própria carreira, que é muito exigente, que obriga a sair de casa, a passar temporadas fora e depois, sobretudo na infância, quatro filhos, depois mais dois, isso foi complicado? Teve decisões duras na sua vida sobre essa dimensão familiar? Principalmente, tive algumas decisões difíceis e duras, onde eu sofri muito, porque tinha que ir, mas depois não queria ir e queria ficar... Ficava dividida. Ficava muito dividida. Mas isso criou principalmente muita culpabilidade. Em si própria teve esse sentimento? Sim. Estive sempre. Ainda tenho. Ainda tem? É uma característica minha, não consegui libertar-me. E foi... Do género, devia ter estado nesta data, neste momento e não estive... É porque era difícil, é como lutar contra o destino. Eu tinha uma carreira que se desenvolvia sem eu querer, eu não queria. Ou não queria aquelas velocidades, ou a velocidade é que estava acontecendo. Eu não queria, eu não queria nada. Como não queria nada? Eu gostava de tocar piano como amador e gostava de estudar medicina. Queria ser médica? Sim. Mas depois o piano levou-a para outras viagens? É isso, o piano, o destino, nós... A nossa... Há qualquer coisa que nós não dominamos completamente, eu acho. E há muitas pessoas assim. Mas diria que a sua vida foi feita com uma grande parte de acasos? Muitos acasos, muitos. Demasiados para que eu não acredite... Em destino. Ou então é um destino muito estranho, não é? Muito estranho, demasiados acasos, sim. Mas de repente descobriu... Eu tinha que ir por ali, não havia outra hipótese. Eu tinha mesmo que ir por ali. Mas eu vou fazer esta pergunta, eu não sei se é a mais certa. Mas na altura, quando era mais jovem, imaginava que não seria uma pianista profissional e de repente não conseguiu sair desse trilho, foi assim? Essa palavra nem sequer entrou no meu cabuardo. Nem agora entra? Não, agora eu sei que sou. Aconteceu-lhe, não é? Aconteceu-lhe, não pode fugir dele. Não posso. Não posso fugir. Mas ainda tenho uma saída, sabe? Eu ainda tenho uma saída. Ainda tem algumas saídas? Eu às vezes penso, não, eu não sou profissional. Às vezes penso isso. Mas porquê que não o conhece? E também a estrutura que eu criei à volta do piano, da música, do palco e de tudo, foi muito pouco clássica, foi muito pouco tradicional. Então eu continuo a não me considerar um profissional. Eu nunca pus essa profissão à frente da vida. Mas essa parte também é a sua vida, na verdade. É uma parte da minha vida. E uma parte crucial e essencial. Uma parte crucial, sim. Sim, verdade. Podia ter sido diferente. E não foi porque... Mas não foi por escolha. Eu nunca escolhi. Nunca tive a oportunidade de escolher. Porque as coisas iam acontecendo? As coisas iam acontecendo. É estranho, mas é verdade. Eu juro que é verdade. E em relação à família, também foi um pouco assim ou não? Ou foi diferente? Com a família é igual. As coisas foram acontecendo. As boas e as más. Mas quando diz... Mas eu sempre me dediquei muito aos filhos. Eu sou muito... Uma mãe galinha. Sim. Até um certo ponto sou um bocado. Às vezes até provavelmente demais, porque eles... Eles chamam-me chata. Mas é... Não tive aquela oportunidade que muitas mães ou a maioria das mães têm de estar com os filhos o tempo todo. Mas teria gostado disso? Teria gostado. Sim. É daí que advenha esse sentimento de culpabilidade que ainda mantém? Talvez. Talvez. Claro que eu viajei muito com os meus filhos todos. E isso também foi um grande benefício para eles, com certeza, não é? O viajar. Sim, sim. Conheceram novas realidades. Alguns viram isso como um privilégio. Justamente. E outros viram isso como uma chatice. Não gostam mais de viajar. É sério? É. É. Engraçado. Tenho uma filha que detesta viajar. Detesta-se de casa. Eu tenho a certeza que é porque viajou muito. Porque levava aos filhos muitas vezes consigo. Levava. Pelo menos duas cada vez. Depois o meu filho veio sempre, o tempo todo. A minha mãe já tinha falecido e eu não podia... Não tinha com quem ficar. É. E mesmo com as minhas filhas eu nunca as deixei com pessoas estranhas. Sempre com uma pessoa de família. Mas não é a mesma coisa. De estar permanentemente ou de estar mais próximo porque na verdade obriga a essas deslocações. Eu falo muito mais com pais do que com mães, não é? Sim, sim. Há muitos pais que têm profissões que não estão nunca com os filhos e também cria culpabilidade. Mas isso não... É assim, eu acho que o tempo que eu tento lutar contra o que é que está certo e o que está errado e aceitar mais que cada um de nós tem a sua experiência e os meus filhos tiveram uma experiência que também foi boa. Pronto. Exato. E já aconteceu, não é? Já também há coisas que não se podem mudar, não é? Já aconteceu. Já aconteceu, mas continua a acontecer porque eles existem, estão lá, têm dificuldades, precisam de mim. Mas neste momento já são adultos, já têm também eles próprios, o seu próprio caminho. Não quer dizer que a presença dos pais e das mães não seja uma presença permanente. Não, é preciso a presença física, mas a presença... a disponibilidade. A disponibilidade. Acho que a disponibilidade é o mais importante. Quando eu estou a trabalhar, a minha disponibilidade é muito pequena. Porque está muito concentrada no trabalho, não é? Pede muita atenção, pede muito tempo, pede... não... a disponibilidade é pequena. Agora, eu estive sempre disponível, neste sentido, foi sempre a minha escolha estar disponível para os filhos. E eles têm ligação à música? Ficaram com uma... Alguns. Tenho uma filha que gosta, toca velucelago, é psicóloga, não tem nada a ver. Não é música, mas gosta muito. E todos, em geral, acho que gostam muito de música, sim. Tenho fascínio pela música. E em relação a Portugal, Maria João, teve momentos em que viveu... Agora vive em Portugal, em Belgais. Teve momentos em que viveu fora, viveu no Brasil, uma temporada. Viveu na Bélgica, na Bélgica, estudei na Alemanha. Estudei na Alemanha, muitos anos, quase sete anos. A sua relação com Portugal teve altos e baixos? Ou foi sempre... Ah, teve altos e baixos. Eu acho que todos nós temos altos e baixos com os nossos países, não é? Acho que sim, é. Mas hoje é uma relação pacificada, tranquila? Sim. Eu sempre tive uma boa relação com Portugal. E depois houve, muitas vezes... Sabe o que é, o ser humano é muito complicado, nas suas relações. E houve épocas em que a minha relação com Portugal foi complicada, foi complexa. Foi um mal-entendido. Houve mal-entendidos. Mas a pessoa tem que ser suficientemente adulta para poder, e madura, para os poder destrinçá-los. Acho que talvez eu tenha aprendido essa lição. Houve momentos em que deixou de tocar. Ah, vários. Vários. Vários momentos. Houve um que esteve por cerca de quatro anos. Quatro anos e meio. Mas depois volta, porque há ali uma espécie de dependência. A música, na verdade, está em si, não pode... Cá está o destino. Cá está o destino. Porque a música não precisava de concertos. A música precisava de si e voltou a chamá-la. Foi isso? Foi. E a Maria João também precisa da música? Sim. Eu agora, por exemplo, estive quase cinco meses sem tocar. E a semana passada voltei. E estou a gostar. Estou a gostar de começar do zero. De me treinar. E com a passagem do tempo, esse treino é mais complicado? É mais difícil? Há a questão da memória de cabo, que há bocado já falou. Muito tempo sem tocar é fatal. É fatal. Fica-se destreinado. Se eu agora tiver... Eu agora preciso de trabalhar muito durante este mês de março. Por causa dos concertos de abril, não é? Abril e depois. E depois os seguintes. É abril, é o começo. Agora já não posso queixar. Tive umas férias muito grandes. E foram por causa da doença, mas felizmente passou, não é? Sim, mas passou. Está bastante melhor. Tenho uma última pergunta, Maria João. Uma vez disse que, através da música, eu nunca sei de procurar a verdade. Chegou a encontrar a verdade? Será que alguém encontra? Não, eu acho que é uma procura eterna. É uma procura eterna. É uma procura incessante. É uma procura... É, é. Sem dúvida. Acho que... Encontrar uma verdade é algo muito complicado. Porque a verdade está em todo lado e não está em lado nenhum. Está em nós e não está. Porque nós, muitas vezes, lhe mentimos. Nós mentimos a nós próprios e... Mas o que é que esperava encontrar? Estamos demasiado ligados e dependentes de coisas muito superficiais que não valem a pena. Mas nós não sabemos que não valem a pena. Estamos convencidos que são essenciais e não são. E a verdade encontra-se através da limpeza desses sentimentos que temos e dessas dependências que temos em relação a uma vida superficial, talvez. Não sei. Também não gosto de estar a fazer muita moral porque eu própria tenho... Todos nós temos o nosso caminho a percorrer. E cada um é o único e só nós é que sabemos os esforços que fazemos para ultrapassar. As dificuldades que vão aparecendo, não é? Isso. Maria João, muito obrigado por termos...